Música O Brasil abate por ano 39 milhões de bois, 37 milhões de suínos, 3 milhões e 200 mil ovinos e caprinos e mais 6 bilhões de frangos. Retirada a carne para consumo humano, sobram toneladas de resíduos como gorduras, cascos, ossos, penas, sangue e vísceras. Esses resíduos não são descartados, são integralmente aproveitados por meio de um sistema de logística reversa ou reciclagem inteligente. Fazemos a transformação da gordura em sebo e do sebo em biodiesel. Transformamos esses resíduos animais em novos produtos com bom valor agregado. Esses produtos são utilizados em rações para pets e peixes, plasma e produtos para higiene, limpeza e cosméticos. O processo de reciclagem animal ajuda a diminuir impactos ambientais causados por uma destinação inadequada dos resíduos in natura, evitando a proliferação de doenças, eliminando eficientemente todas as bactérias e vírus. É sustentável e limpo. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Pedro Bittar, atual presidente da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Ele conta como o Brasil diminuiu radicalmente o descarte de abatedouros por meio dessa reciclagem inteligente de todos os resíduos, transformados em novos produtos de primeira linha. Olá a todos, bem-vindos ao Brasil Verde, aqui no canal AgroMais. O nosso programa, o Brasil Verde, é voltado para o desafio da sustentabilidade, da sustentabilidade agropecuária. E nesse programa nós conversamos com pessoas que fazem a sustentabilidade, sustentabilidade econômica, social e ambiental, nas suas cadeias de produção, na sua região. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui conosco o Pedro Bittar, que é o presidente da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, e que vai nos falar um pouco sobre essa enorme indústria que muita gente desconhece, não sabe nem que existe, quanto mais da sua importância para a saúde pública, para a economia e, sobretudo, para o meio ambiente. Pedro, bem-vindo aqui ao Brasil Verde. É um prazer, o Evaristo Miranda, estar aqui nesse programa novo. Quero parabenizar a Band por mais essa conquista, por mais essa inovação de ter um canal direcionado ao agronegócio brasileiro, e você com o programa Brasil Verde. Para mim é um prazer estar com as suas redes. Muito bem, Pedro. Talvez você pudesse nos contar um pouco sobre essa história da reciclagem, dos resíduos, vamos dizer assim, da produção animal. Já foi dito aqui na vinheta de introdução que o Brasil abate cerca de 39 milhões de bovinos por ano, suínos, aves. Eu lembro que antigamente eu morava aqui perto de um matadouro, como se dizia na época, de aves, né? E eles queimavam as penas, tinha um cheiro muito ruim quando a gente passava por ali. Hoje tudo isso modernizou, a gente por lá não vê acontecer nada disso. Lembro também da dificuldade que era o sebo de boi, uma coisa que praticamente não serve quase que para nada, como descartar esse produto, né? Muita gente que jogava nos córregos, contaminava os lixões, com bactérias, com problemas de saúde, quer dizer, todos esses resíduos, né? Sobretudo dos matadouros, dos apatedouros. Então, Pedro, isso mudou, isso foi mudando progressivamente. Você podia contar um pouquinho para nós, né? Para quem está nos ouvindo aqui na cidade, como foi esse desafio? É, o Evaristo, para mim é uma honra. Esse é um segmento que é bem desconhecido ainda pela população brasileira e pelo mundo. Porque o cidadão, ele pega, quer dizer, quando ele olha para um boi, ele vê o quê? Ele vê a carne do boi, ele não vê o resto do boi. E grande parte, praticamente mais de 40% do boi, é subproduto. Ele é resíduos que não é comestível. Esses resíduos, antigamente, como você falou, você lembra disso? Eu lembro que na fazenda, quando meu pai tinha fazenda, quando morria algum animal, o pessoal jogava no corvo, achando que o corvo levava aquilo e os peixes tomiam. Olha que absurdo que é isso. Como você falou, contaminação, inensão freático, enfim, tanta coisa aí. De lá para cá, esse setor de reciclagem animal, ele já existe há mais de 100 anos, mas eram indústrias que funcionavam precariamente, não tinham muito equipamento, era com autoclaves e assim por diante. Ela modernizou muito. Ela modernizou muito. Hoje é uma das indústrias modernas, em termos de indústrias de reciclagem animal, é uma das mais modernas do mundo, é a brasileira, com equipamentos de alta tecnologia, e que a gente produz hoje um produto de qualidade consumido não só no Brasil, como no mundo todo. O nosso produto final hoje, o mundo inteiro busca ele, e hoje, com a abertura de novos mercados, que é um desafio que o nosso setor tinha, nós estamos produzindo cada dia mais, com mais qualidade, com mais eficiência. Só para você ver, Zé, o Evaristo, o Brasil hoje tem... Eu costumo falar o seguinte, até então, até então, nós éramos reconhecidos como empresas que poluíam o meio ambiente. Olha que absurdo. Você passa na frente de um açougue, você sente o cheiro de carne. Você passa de frente de uma madeireira, você sente o cheiro da carne. Na nossa indústria não vai ser diferente. Quem passar de frente na nossa indústria vai sentir o cheiro de carne ou de osso cozido. Nós coletamos tudo. É a única indústria no mundo que processa tudo o que entra e não sobra nada. Se hoje a gente não existisse, se esse segmento não existisse no Brasil, o Brasil hoje tem mais de 3 mil lixões em todo o território nacional, necessitariam a mais, mais de 30% a mais de lixões, que isso seria mais ou menos 1.100, 1.200 lixões a mais no Brasil, contaminando, sebrou a lençóis federais, enfim. Então, nós pegamos o subproduto, os resíduos animais, de boi, de aves, de peixes, de porcos, de tudo, e transformamos isso em produtos nobres. São ingredientes para a ração, são ingredientes para o biodílio, para a higiene e limpeza, para tantos fins aí. Mas, Pedro... Então, Pedro, no caso da indústria de reciclagem, de resíduos animais, tudo isso que ia antes para o lixo, para o lixão, para os rios, para a contaminação do meio ambiente, entra em diversas indústrias, que elas têm lá as suas especialidades, e tudo isso é transformado em produtos de valor agregado, e a sua indústria praticamente não tem lixo. Quer dizer, tudo que ela recebe, ela transforma, ela cumpre a lei de lavoazer. Ela não perde nada, tudo ela transforma, não é verdade? Não, e além disso, Evaristo, além disso, ela produz algo que nem indústria no mundo produz, que é a água. Porque o que é? Se o nosso corpo é feito também de água, ou do animal do mesmo jeito, a nossa indústria é evaporadora. Então, nós temos toda aquela água, usamos o nosso processo, tratamos essa água novamente, e voltamos ela, para a origem dela. Para a origem, não. Voltamos ela para a natureza novamente. Então, é a única indústria no mundo que processa 100% do que chega e não sobra nada. Então, é algo realmente sustentável, algo realmente que mostra. Olha, hoje nós temos, nós transformamos aí, hoje nós somos os primeiros exportadores de proteína animal do mundo. Essa indústria, ela é fundamental para que isso ocorra no Brasil. nós processamos hoje 19 milhões, mais de 19 milhões de toneladas de subprodutos de boi, mais de 16 milhões de toneladas de subprodutos de aves. Aí você vai de suínos, são mais de 5 milhões de toneladas. Isso tudo, é o que você falou, se não vai para nós, e para onde? Vamos falar assim, se a gente fosse colocar dentro do maracanã, seriam vários maracanãs cheios de todos esses produtos. E isso, nós produzimos quase 7 milhões de toneladas que é a ração, que vai para a suinocultura, para a piscicultura, para a avicultura, para a pet food, para a alimentação de animais. Vai para o biodiesel. Hoje, praticamente, 28% do biodiesel brasileiro é de óleo, que inclusive é considerado carbono zero. no Brasil. Pedro? É uma indústria... Então, é isso. Então, só para explicar para o... Talvez para o pessoal que está aqui nos acompanhando, quando você vai na bomba, tem a sua Land Rover lá, você vai botar diesel na bomba, quando o trator vai colocar diesel, o ônibus, etc. Quer dizer, o biodiesel que está ali na bomba, 20% a 25% do biodiesel do Brasil vem do sebo de boi. Quer dizer, tem gado ali, tem animal ali. E, de novo, é um ganho, porque é, como o Pedro disse, um combustível carbono zero, um combustível renovável, ao contrário do diesel originário do petróleo. Então, além do que ele já deu, esse exemplo de sustentabilidade com a água também contribui por esse item na questão da qualidade do ar, porque nós temos aí um combustível renovável que do biodiesel 20% a 25% vem do sebo de boi. É isso, Pedro? É isso. E outra coisa, Evaristo, eu acho que nós temos que falar muito em meio ambiente, porque o Brasil, lá fora, eles condenam muito o Brasil no caso do meio ambiente. Se nós temos esses produtos, hoje, se nós temos uma condição sanitária perfeita hoje, se nós temos uma restriabilidade, um controle, e só para você ver, hoje o Brasil, olha aqui, eu estou falando algo aqui que o Evaristo entende muito mais do que eu, que é um professor, um mestre nessa área. Ele preserva 66,3% do seu território nacional. Você pega o segundo lugar, e vem a África com 7,8%, e depois a Índia, a Ásia com 5,6%. Nós pegamos, inclusive, nós fechamos a cadeia da carne no Brasil. Nós criamos o boi, ou o frango, ou o peixe, qualquer animal desse. Nós criamos, engordamos, está certo? ele é abatido no frigorífico, no frigorífico, parte vai para consumo humano, parte vai para resíduos, para a fábrica nossa de resíduos animais, que é transformado em farinhas, transformada em alimentação animal novamente. Essa alimentação volta, está certo? Para o frango, quer dizer, então nós fechamos toda essa cadeia. Então, é um país que nós temos que mostrar lá fora, e é um trabalho que a ministra da Agricultura, que tem todo o meu elogio, está fazendo com muita competência, e também o ministro Ricardo Salles, tem trazido uma eficiência muito grande para o meio ambiente brasileiro, está certo? Tirando a burocracia dos pontos nefrágicos que muitas vezes não deixavam a gente trabalhar. Então, você vê, são indústrias hoje que beneficiam a população brasileira, que tira todo esse produto que iria para degradar o meio ambiente e transforma em produtos nobres. Então, Pedro, nós poderíamos dizer, não é, que quando a gente fala que a produção bovina do Brasil é sustentável, que a produção de frangos do Brasil é uma produção sustentável, uma das mais sustentáveis do planeta, é porque o último elo dessa cadeia e um elo fundamental está na indústria de transformação, de recuperação, de reciclagem dos subprodutos, porque somos o maior produtor mundial de bovinos, de frango. Se não houvesse essa indústria, nós estaríamos com uma atividade altamente poluente. Por isso que a gente precisa pensar sempre no ciclo do carbono, não é? Esses animais, por exemplo, no bovino, ele incorporou um carbono do pasto, ele foi comendo aquele carbono que o capim tirou da atmosfera, levou ali no pasto. ele come aquilo, incorpora com outros minerais, aquilo se transforma em ossos, em gorduras, em carne, o que é aproveitado para o consumo humano vai, mas o resto, nada hoje é perdido. Talvez se pudesse ser uma palavrinha para as pessoas entenderem que assim como a gente vê a carne no caminhão frigorífico, chegando no supermercado, etc., existe toda uma logística ligada à reciclagem, que responde normas de higiene, todas essas vísceras de boi, os ossos, isso é transportado dentro de normas de higiene, o sangue dos bovinos que é coletado, quer dizer, existe uma logística própria, que garante também saúde, sanidade, segurança na transporte da matéria-prima e depois, é claro, no caminhamento dos produtos, não é verdade? Tem uma logística própria desse setor. Tem, e olha que é uma empresa que trabalha 365 dias no ano e 24 horas por dia, porque o frigorífico, ele tem que trabalhar. Os nossos caminhões, a nossa logística, trabalha 24 horas por dia. Esses caminhões preparados, como você mesmo disse, eles chegam, eles ficam praticamente parados no frigorífico, esperando os abates. Eles são carregados de uma maneira com muito cuidado, com muito carinho com esse seu produto. Quer dizer, você tem um caminhão que carrega ossos e bíscera, você tem um caminhão, que são caminhões-tanques que carregam sangue. Então, cada caminhão é específico para aquele produto. Esse produto é transportado para a indústria de imediato, porque ele não pode, é um produto que é perecível. Ele é transportado para a indústria, chegando à indústria, ele entra em fase de produção imediata, quer dizer, imediata, aonde que ele sai ali na frente. Já pronto. E outra coisa, enquanto ele é produzido, a hora que ele chega, ele é coletado uma amostra desse produto, entra dentro do nosso laboratório, é feita uma análise rápida daquele produto, ele já entra em produção, na linha de produção, por três vezes são coletados mais amostras para análise e no produto final da mesma forma. Ele é analisado e quando ele vai para o cliente, ele vai com a análise completa de tudo que tem naquele produto, tanto a farinha, quanto a gordura, quanto a farinha de sangue, aí o pessoal fala o que faz com a pena? Farinha de pena, farinha de vísceras do frango, farinha do peixe, até escama. Nada, nada, nada é jogado fora. Talvez, Pedro, você pudesse contar aqui para as pessoas como que as penas de galinha, o Brasil, ele abate mais de 6 bilhões de frangos por ano. Quer dizer, é quase que uma população do planeta de frangos de pessoas que a gente abate de frango por ano. É muita pena, muita pena, mas toda essa pena ela é ter um tratamento químico que é feito, isso acaba se transformando, eu já vi muitas vezes, nos bags de proteína, e isso vai ser incorporado na ração de animais, combinando isso com outros subprodutos, então isso enriquece diversos tipos de ração. Conta um pouquinho para nós um, dois exemplos dessa transformação e como que isso vai para a fábrica de ração, porque essa indústria de ração, sobretudo no caso de pets, de animais de estimação, que hoje movimenta bilhões, é uma indústria que atinge um público muito grande no Brasil, sempre em crescimento, ela também não existiria se vocês não estivessem onde estão. Vocês também fazem um elo com toda essa cadeia de produção de alimentos para animais. Conta para nós um pouquinho dessa transformação, e como que isso vai para as fábricas de ração? Olha, como eu já comentei aqui, vamos falar, o processo do goi é o mesmo processo do frigorífico de aves. Nós vamos lá e coletamos daquele frigorífico de aves em caminhões próprios, específicos para cada resíduo, e eles chegam na nossa fábrica, ele é feito todo esse processo de produção com análises, com controle de laboratório, com controles de qualidade, tem boas práticas de fabricação, nós temos fiscalização do Ministério da Agricultura, enfim, é todo um processo muito rigoroso para que a gente chegue até naquele produto final. Esse produto chegando ali, ele é acondicionado em, geralmente, em big bags, ou em sacarias, depende do do nosso cliente, o departamento comercial de cada empresa que negocia todos esses produtos a nível nacional e a nível internacional, hoje nós exportamos praticamente para vários países do mundo, e quando esse produto, a gente envia ele para o consumidor final, que são as indústrias que fabricam ração para os nossos cachorrinhos, para os nossos gatos, para os nossos peixes, para os frangos, para a agricultura, os frangos que nós comemos também utilizam desse produto, esse é um ingrediente que vai na ração de todos esses animais. Esse produto, quando chega até a fábrica de ração, ele é analisado também pela fábrica de ração para contrapor a nossa análise. E, em cima disso, é fabricar todas as rações, como diz aqui agora. E, olha, existe hoje, você pega o seguinte, é fácil a gente citar um caso aqui do tamanho do controle disso, viu, Evaristo? Eu tenho um amigo que fala para mim o seguinte, ele é dono de um grande abatedor de aves, um amigo e irmão que ele fala para mim da seguinte maneira, Pedro, imagina para quem abate 250, 350 mil aves por dia, quantas aves que eu tenho que ter no meu plantel para eu poder abater esse volume todo dia no ponto de abate. então, o grande desafio deles, até que esse frango engorde em tempo recorde também, tá? Então, o frango está ali comendo 30 dias, imagina quantos milhões de cabeça, se você colocar ele uma hora comendo a mais, ou duas horas comendo a mais, ou três horas comendo a mais, o que é que se apresenta no volume de gastos dele mensalmente. Mensalmente. Então, ele fala assim, nós temos que diminuir esse círculo em milésimos de segundos hoje, eles trabalham em milésimos de segundos, como é a Fórmula 1. imagina se eu mando um produto para eles fora da especificação que eu necessito. Então, é muito rigoroso isso hoje. A nossa indústria hoje, ela trabalha com produto de alta qualidade, ela trabalha com seriedade e todo o nosso produto que nós coletamos sofre um processo de restriabilidade, nós temos tudo. É um controle de todos os órgãos federais, municipais, estaduais, nós estamos atrelados a todos eles para que a gente possa atender e olha, no começo foi muito difícil colocar até nas nossas cabeças tantos controles e tanta coisa que a gente tinha que fazer, mas hoje nós temos que agradecer. A nossa indústria, como eu falei, se transformou numa indústria de alta qualidade, com alta tecnologia e principalmente com a confiabilidade dos nossos clientes. Hoje eles confiam, tem indústria hoje que compra desse setor e nem faz análise, mas porque já sabe que o produto que ele comprou a pessoa está entregando, a indústria está entregando. Então, para nós é uma alegria. E olha, hoje são várias indústrias no Brasil, cada dia nós estamos deparando com mais tecnologias, estamos avançando muito e é o que eu peço também que o nosso país avance também nesse sentido. Pedro, nós estamos encerrando o nosso programa, tem muito assunto para conversar, mas nós sabemos que o nosso país já é um dos grandes fornecedores de alimento no mundo, nós vamos crescer ainda mais, quer dizer, hoje você mostrou aqui que nós estamos ajudando a alimentar também o gatinho, o cachorrinho do europeu, nós exportamos, nós exportamos alimento de base até para as rações de animais lá no exterior. Eu queria talvez que você encerrasse uma última palavra sobre esse futuro do setor de reciclagem animal. Olha, nós temos um futuro brilhante. O Brasil, um relator das Organizações das Nações Unidas na Agricultura e na Alimentação, colocou o Brasil em 2026, 2027, como o primeiro país de alimento do mundo com 41%, seguido aí da China com 15%, União Europeia com 12%, Estados Unidos com 10%. Então, e nós vamos ter que dobrar a capacidade, inclusive, de proteína, de produção de proteína no mundo, que hoje nós somos os maiores exportadores. Então, eu vejo o Evaristo como uma grande oportunidade para o Brasil de ocupar esses lugares a nível mundial, onde o setor de proteína tendo que dobrar a capacidade que existe hoje, o setor de reciclagem também acompanha esse ritmo e cada vez com mais qualidade, com mais produtividade, com mais qualidade. Agradeço a vocês da Band e do programa Brasil Verde. Obrigado, acho que você mostrou muito a sustentabilidade do seu setor. Muito obrigado a todos. Agradeço a vocês a todos. Agradeço a vocês Legenda Adriana Zanotto